Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, pra consenso e pra todos vocês, estejam maravilhosamente bem. Que dia é hoje? Hoje é dia de Masuru de Xoxê. Eu adoro essa tradução, que nova e demoníaco esse do Masuru. Hoje é dia que Ismama se prova real. E você riu, você riu, eu sei que você riu quando foi falado que Ismama existia. Não, tá aí. Tudo que sai desse vídeo é canônico. São Canelas, não falha. Quer canonizar as suas teorias? É simples, os links estão aqui na descrição. Clicou, deixou sua perguntinha, São Canelas, vai tocar nela. Esse é o SBS, o dia mais santificado da sua semana. Então vamos lá tirar essas dúvidas, Masuru de Xoxê. Ah, mas antes disso, dá um conféria no nosso patrocinador aí. Olha só galera, queria mostrar pra vocês um novo jogo que eu acabei me aventurando e viciei. Honkai Star Rail, um RPG de fantasia espacial feito pela Royal Verse, que é os criadores de Genshin Impact. É um RPG multiplataforma grátis pra você jogar. Disponível no celular, no PC e em breve no Playstation. Uma aventura de odisseia espacial galáctica que contém uma rica tradição e histórias cativantes. Honkai tem um universo de ficção científica meticulosamente criado. O jogo é perfeito inclusive para fãs de animes e ao jogá-lo é como participar de uma animação por conta própria. O combate tático é simplesmente épico e tem possibilidades infinitas de formação de equipes com diversos inimigos, ambientes, personagens e atualizações para uma estratégia sempre verdadeira e personalizada. Os novos heróis são lançados sempre. E uma das novidades atuais é o Jin Yuan, com o mais novo personagem 5 estrelas em Honkai Star Rail. Ele é um dos 6 generais da aliança que lideravam os Cavaleiros das Nuvens. O que eu mais gosto de Jin Yuan é que ele lembra muito um personagem de anime que se encontra aí como em One Piece ou mesmo o Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen, porque ele tem uma personalidade preguiçosa, mas ele é muito sábio e confiável, o tornando realmente um personagem interessante e complexo para explorar. Com habilidades incríveis que vão fazer os seus inimigos derreterem perante seus golpes, principalmente com seu Ultimate, que tem um dano excepcional em área. Se quer começar o jogo bem, Jin Yuan é o personagem que você busca. Então, está esperando o que? A animação e a história são incríveis. Experimente baixar e jogar Honkai Star Rail e já aproveita e me adiciona lá para a gente jogar junto, ok? Aproveita e usa o código que eu vou deixar aqui para vocês, para você ganhar mais de 50 jades estelares. Olha que presente, então. Te espero online e os links estão aqui na descrição. Vamos começar com a pergunta aqui do Luciano Rocha, que inclusive eu recebi bastante essa semana. O Oda poderia canonizar alguns personagens de One Piece e o Homem da Cicatriz poderia ser o Douglas Bullitt? Definitivamente não. Oda não vai canonizar o Douglas Bullitt agora, porque não tem nenhum sentido ele fazer. Ele poderia ter feito isso quando revelou a tripulação do Roger lá no seu flashback, ou melhor ainda, quando ele desenhou o nome de todos os tripulantes no SBS. Ele não colocou Douglas Bullitt como fazendo parte. E não tem qualquer sentido inserir o Bullitt agora como sendo o homem das marcas de queimadura, porque não tem desenvolvimento esse personagem. Você nem sabe a história de fundo dele, nem é contada lá no filme, somente por aquele volume extra, que inclusive eu trouxe aqui a história destrinchada do Bullitt. Então não, o Oda não vai canonizar o Bullitt, pode ter certeza disso daí. É um outro personagem, um novo ou um antigo que já apareceu, beleza? Vamos lá, Hector Silveira poderia ser insamar a filha de Lily? E tal qual o Doflamingo não aceitou fazer mais parte dos nobres mundiais, matando sua mãe e conseguindo se sentar no trono vazio? Isso explicaria o porquê dos registros de Lily terem sumido da história. A grande diferença de ambos é que o plano Dein deu certo, enquanto o de Doflamingo não. Aí entraram mesmo na questão que eu trouxe no vídeo de review. A filha de Lily matando sua mãe e assumindo o trono, mas como se manter por 800 anos nesse trono? E insamar tem que ser alguma coisa muito poderosa, um poder inerente. Lembra que tem aquela coisa da natureza, o controle do mar? Ah, tem urano, sei lá, aquela arma que destruiu o Lulúzia, mas isso seria o suficiente para manter o status do governo, para o Gorosei continuar seguindo suas ordens? Você vê inclusive que o Gorosei é meio que a contragosto, não seguem algumas ordens. Em Ohara eles tentaram parar o Clover, e você tem uma cena que parece que eles não queriam que o Clover fosse assassinado. Pode ser que inclusive o Gorosei não seja de todo mal, não estou falando que eles são bons, tá bom galera? Eles fizeram muitas atrocidades, seguiram muitas ordens, mas talvez eles foram oprimidos também, tem que seguir essas ordens por medo. Aí entra aquela coisa, como uma rainha de Arabasta causaria esse medo, ou melhor ainda, uma filha que nem foi nomeada. Tem que ser alguma coisa realmente muito poderosa. Pode ser que a rainha Lily seja insamar nesse ponto? Pode. Temos a cirurgia perene, temos a troca de personalidade, temos várias coisas que podem ter acontecido. Tem o tesouro sagrado de Mary Joyce, lembra que é uma coisa que apodrece rapidamente? De repente ali está o corpo verdadeiro de insamar, insamar apenas fez essa troca de personalidade, e vem fazendo isso sucessivamente, por isso que eles queriam a Opa e Opa e o Nomi. Então, tem diversas possibilidades, tá? A minha aposta principal, e eu espero que Oda vá para esse caminho, é que insamar seja alguma coisa ligada à origem das Akumas no Mi, a essa configuração do mundo, e não somente um rei ou uma rainha que tomou o poder, que, sei lá, tem uma arma ancestral, e hoje está sentado no trono por 800 anos. Na minha opinião, se Oda for para esse caminho, vai ser um pouquinho difícil de engolir ou construir narrativas que façam sentido, convenhamos. Precisa ser realmente alguma coisa muito, mas muito poderosa que está sentado naquele trono. Mais uma de Lily aqui do Denis Lima, que faz referência à Lilith, e assim poderia ser insamar, sendo a primeira mulher antes de Eva. Em algumas histórias, Lilith é uma deusa imortal, e tem o poder da criação. Poderia ela ter recebido cirurgia perene, e ter o poder da criação? Cirurgia perene, como eu citei, é uma possibilidade real. A Lily em si, ter um poder desse já inerente nascendo, pode ser que fosse, sei lá, a deusa da chuva, um poder que veio herdando, algo meio parecido com Poseidon? Pode, mas eu não acho que é uma coisa primordial, ancestral. A Lily, quando sumiu, ela, sei lá, quantos anos devia ter? 30, 40, 50 anos. Não é uma coisa de 5 mil anos, porque você tem registros históricos de Arabasta, no Poneglyph, que a Robin leu, que datam daquele período da Era do Céu, de 260 anos, ali a partir da... A primeira, lembra, a primeira coisa que temos no mundo de One Piece, a árvore de Ohara é plantada, 5 mil anos atrás. Quem plantou isso? E aí você entra aquela coisa de Adão, Eva, aí pode encaixar Lily, em Samar, tem essas coisas bem legais, mas nos registros de Arabasta, você tem dinastias, heróis que foram citados, e Lily não aparece citada em nenhum ponto deles. Então, eu acho que ela era realmente uma pessoa que nasceu, que lutou ao lado dos Enos, e você tem também aquela fala muito emblemática do Gorosei, quando o Cobra marca reunião com eles, ao qual eles dizem que os Nefertari são traidores. Se eles soubessem que Lily, Lily Nefertari, é em Samar, eles não diriam isso com toda certeza. Vamos lá, mais uma de Lily. Tem bastante pergunta aqui, realmente sobre a Opium Mide, e Lily ter feito a cirurgia perene. É um ponto interessante, afinal, ela pode ter morrido no processo, lembre que a cirurgia perene, para realizar, o portador tem que sacrificar a sua vida. Fato interessante é, Lily não colocou a sua espada, junto aos outros 20 anos, mostrando, que não estava de acordo com o que estava acontecendo ali, na criação do governo mundial. Eu creio que Lily pode ter sido enganada, tem algumas pessoas, inclusive, achando que Lily pode ter conexões com os Unisha, ser o próprio Zunisha, que foi essa troca de personalidade, seria triste para caramba, mas ainda assim, um plot bem legal, bem interessante. Então, as possibilidades do que aconteceu aqui, são as mais diversas. Uma coisa é fato, galera, 800 anos atrás, a Opium Opelumi vai estar envolvida, de alguma forma, para em Samar continuar existindo. Se é uma coisa que vem acontecendo há muito tempo, essa troca de personalidade, de corpos, não dá para dizer, mas com toda certeza, eu não acho que vai ser o Lau, que vai mostrar para nós, como funciona a cirurgia perene, e sim o flashback. Lily, usando esse poder, é legal, inclusive, tinha uma outra ideia, de ser Joy Boy, também, dando sua vida, para em Samar continuar existindo, mas já sabemos que Joy Boy, tinha a fruta de Nika, então, a Opium Opelumi, tem que ir para alguém. Qual o personagem mais importante, agora citado? A Lily, sem dúvidas, beleza? Só cai um pouquinho, nessa contradição, de talvez, não tinha uma proximidade, assim, com em Samar, visto que não deixou, a sua arma lá, não sei como é que fica, nesse ponto agora, de desenvolvimento. Pode ser que Lily fugiu, e tentou formar, uma nova resistência, acabou em Amazon Lily, ou de qualquer forma, foi interceptada, e pode estar congelada, quem sabe, ou então está petrificada, uma outra variável, por que não, Lily será usuária, antiga, da fruta de Boa Hancock, por que se ela for a primeira imperatriz, olha que coisa maravilhosa isso, se ela for a primeira imperatriz, de Amazon Lily, e ela ter a fruta, de Boa Hancock, lá no passado, ela petrificou alguém, e explicaria, por que o Barba Negra, agora, quer a fruta de Boa Hancock, para despetrificar alguém, que né, está congelado, no tempo. Interessante, né? São várias possibilidades, muitas linhas possíveis, e dá para fazer vários vídeos, e teorias, sem dúvidas, sobre Lily, Insama, Opeopinomi, Barba Negra, Joey Boy, Sunisha, Imperatriz, e tudo mais, tá bom? O Emerson Peppa, você acha que tem algum cavaleiro sagrado, indo para Egghead, junto com o Gorosei? Pelo que eu notei, eles são um segredo, até mesmo para os almirantes, então eu acho que, algum cavaleiro, pode estar escondido, só por precaução, o que você acha? Eu, não acho que é isso, que está acontecendo, e não acho que os cavaleiros, são segredos para os almirantes, visto que o próprio Akainu, cita, e ele é um almirante, de frota, porque não conhecemos, nada dos cavaleiros sagrados, porque não tínhamos, um escopo maior, do que acontecia, em Mary Joyce, chegamos ali, na Reverie, que foi o arco mais curto, do Ampice, agora voltamos, e temos o complemento, do que realmente aconteceu, porque ninguém conhecia, os cavaleiros sagrados, fora da terra sagrada, porque eles só atuam lá, e, pode ter um hino, para Egghead agora, com o Saturno? muito difícil, afinal, o guarda-costa, pessoal, de um nobre mundial, são os almirantes, tá, então, eu creio que, os cavaleiros, estão lá em Mary Joyce, resolvam esses conflitos, eles, intermediam, entre, as 20 famílias, dos nobres, e o fato, da gente não saber nada, é porque, não sabemos, nenhum nome, das 20 famílias, dos nobres mundiais, né, então, ter uma guarda pessoal, deles ali, algo meio templário, faz muito sentido, CarlosMonte02, todos os Gears do Luffy, vão melhorar, depois do despertar? Olha, eu não creio que o Luffy, vai usar, sei lá, o Gear 2, novamente, mas, o G3, ele pode vir a utilizar, e pode ter uma combinação, do que ele aprendeu, com o Gear 4, no Gear 5, mas, ele já acabou mostrando, transições, dos outros Gears, quando ele estava, no seu Gear 5, no seu despertar, então, ele inflava o braço, rapidamente, ele se movia, entendeu? Então, o Gear 5, permite que ele, incorpore habilidades, dos outros Gears, mas, eu ainda acho, que tem uma outra forma, para o Gear 5, a verdadeira forma, do Deus Sol, fato de Nika, estar totalmente branco, é que o Odenda, vai pintar esse quadro, vai ter cabelinho de fogo, pode ter certeza, Christian CK, quais as possibilidades, do Sop e do Frank, ganharem upgrades, agora com o Vegapunk, acha possível, o Sop colocar, uma Akuma no Mi, no Kabuto? Eu lembrei, deu o ano, o Frank agora, ele vai fazer, uma armadura de Kairoseki, que aqui, fabrica Kairoseki, não, ele vai colocar, isso aí no casco, do Sunny, para poder passar, pelos Calm Belt, vai ser o navio, mais completo, lembra disso aí, o Shogun, vai vir com, com uma espada, de Kairoseki, o Zoro, vai ganhar uma espada, de Kairoseki, nada disso, agora o Frank, vai ganhar um upgrade, com o Vegapunk? Sinceramente, eu acho que também, não vai ganhar nada não, não tem tempo ali, Agui Red, as coisas estão pegando fogo, o Sop, com uma arma, possuindo uma Akuma no Mi, olha, seria fantástico, seria muito legal, talvez isso, seja uma coisa, mais simples, e rápida, de acontecer, em Agui Red, e seria um baita, de um upgrade, e tornaria, daria uma virada, no Sop, como eu disse, o Sop, essa piada, dele ser covarde, nesse momento, da trama, para grande parte, dos fãs, isso inclui eu também, tá bom galera, já deu, o Sop, ele não tem que ser, mais covarde, o ponto que o Luffy, está agora, você vê que até a Nami, engoliu as lágrimas, ele falou, não, o Luffy vai ser, rei dos piratas, e o Sop, ele precisa, dessa evolução, e ele tendo, uma arma, que sei lá, iria interagir, com ele, de uma forma, um pouco mais incisiva, seria maneiraço, seria muito legal, o Oda, não precisaria desenvolver, tanto esse personagem, da sua arma, mas poderia colocar, balões de falas, da arma, sei lá, instigando o Sop, a ser corajoso, ou brigando com ele, dando bronca, então entre Frank, e o Sop, eu preferia muito, que o Sop, ganhasse esse tipo, de upgrade, ter uma arma, com uma kumanumi, feita pelo Vegapunk, André Perriman, estava pensando, sobre a Jolly Roger, do exército revolucionário, e percebeu, que nunca entendeu, o que tem nela, você tem alguma teoria, explicação, do que ela seja? Olha, tem duas explicações, bem simples aqui, quando você olha, para a Jolly Roger, primeiro o RA, Revolutionary Army, Exército Revolucionário, esse RA, e você pode ver, um dragão, quando você olha ali, combinando com o líder, com o dragon, ou também, você pode ver, Smama, olha isso, você vai ver, duas asas, uma coroa, e dois, você nunca mais, vai ver, a Jolly Roger, do Exército Revolucionário, de outra forma, a Ismama, está revelado, confirmado, na bandeira do Zé, vamos lá, o Risco, você acha que os primeiros, usuários de NEM, de Hunter, podem ter surgido, do continente escuro, visto que as formigas, com pouco tempo de vida, já foram capazes, de utilizar o NEM, embora não tivessem, aperfeiçoado, até que Pitou, conseguisse as informações, com o Hunter, que ela capturou, o NEM, também parece ser, uma habilidade, muito difícil, de ser dominada, sem o conhecimento prévio, mesmo, que despertado, seu controle, é muito complicado, então talvez, o continente escuro, seja a raiz, de todos os conceitos, sobre NEM, estabelecidos atualmente, no universo, de Hunter, Hunter, eu concordo com você, tem essa teoria, de que os humanos, migraram do continente escuro, para o mundo, conhecido atualmente, para fugir, de todos os perigos, que lá habitavam, só que isso, pode indicar, que os ancestrais, dos humanos, que estão lá, são usuários, de NEM, tem essa parte, do cano, do cura pica, também ser, do continente escuro, e você tem os olhos escarlates, que tornam eles ali, especialistas, momentaneamente, mas, quem pode ter sido, o primeiro usuário, de NEM, catalogado, no mundo, de Hunter x Hunter, Dom Freaks, por que? Dom Freaks, está há 300 anos, no continente escuro, que é um feito, e tanto convenhamos, comendo lá, o seu arroz nitro, para ficar, vivendo, tendo uma longevidade, só que, a associação, dos caçadores, foi fundada, pouquíssimo tempo, depois, que o Dom, partiu, para o continente escuro, então assim, temos Dom Freaks, 300 anos, a associação, sendo criada, mais ou menos, nesse período, de 300 anos, também, que são os primeiros, registros, que tem por escrito, e foi onde, começaram a desenvolver, o NEM, então Dom Freaks, pode ter sido, o primeiro a descobrir, sobre isso, desenvolver a técnica, ensinou algumas pessoas, que fundaram, a associação, dos caçadores, e ele partiu, para o continente escuro, o cara, tem que ser muito forte, convenhamos, porque tivemos, cinco expedições, catalogadas, todos que foram, sei lá, a taxa de sobrevivência, é 0.01, bilhão de pessoas, morrem, os que volta, volta tudo, com a cabeça, zoada, não aguenta o tranco, e o cara, está por lá, 300 anos, pescando, Tá bom, então Dom Freaks, pode ter sido, o primeiro usuário, de NEM, do muro de Hunter x Hunter. Lucas Ferreira, percebemos que, quando Roger e Garp, mostram seu poder, eles riram antes, mostrando que a frase, de Kaido, quanto mais ele ri, mais forte ele fica, não é apenas atrelada, a fruta de Nika, podemos pensar, que a família D, tem Joy Boy, como um ancestral, em comum, é muito legal, essa conexão, dos D, com Joy Boy, com toda certeza, sim, visto que, a cobra foi perguntar, dos D, lá para ensamar, talvez não foi, nem Lily, que chamou ele, foi por conta, dos D, e a carta, que foi passada, de geração, em geração, ele estava olhando, aquele chapéu, gigante, pode ter sido, de Joy Boy, mas, a fruta de Nika, permite, que o Luffy, fique mais forte, quanto mais ele ri, não necessariamente, os outros D, vão para o mesmo caminho, o que eu acho, que temos, quando esses personagens, riem, e sorriem, dessa forma, é uma tenacidade, que o clã D possui, lembrem que, o Odem, também riu, na sua morte, assim como Roger, assim como esse, que é uma característica, dos D, muito presente, então você tem o Odem, que não é um D, mas que eu ainda acho, que as famílias, de Oano, tem uma conexão, cada uma com, os clãs D, tá bom, porque cada um, tem um nome de lua, você tem o Odem, morrendo com sorriso, você tem a família, Kurozumi, que é carvão negro, e você tem a família Marshall, que atualmente, tem a fruta da escuridão, tem essas conexões, muito misteriosas, né, então sim, todos eles, podem ser descendentes, de Joy Boy, podem ser da sua tripulação, pode ser, é, por que não satélites, né, a gente está falando de satélites, do Vegapunk, Insama, o Gorosei, por que não os D, não foram transformados, também satélites, lá no passado, com toda a vontade, de Joy Boy, sendo despejada, para cada uma, dessas famílias, olha que coisa interessante, né, e aí o Barba Negra, pegaria essa parte, que não presta, assim como York, teve essa traição, né, porque você pega, interessante isso, né, acabou de vir essa ideia, na minha cabeça, se você se basear aqui, em como ficou, cada um dos Vegapunks, nem todos eles, são bons, só tem, bom, neutro, caótico, e até um malvado, um traidor, por que não, também, Joy Boy, ter feito isso, com a vontade, dos D, separando isso, em famílias, olha, dá para você teorizar, com isso daí, e é isso, bastante perguntas, respondidas, se você chegou até aqui, um salve especial, já aproveita, e me segue lá no Instagram, porque lá eu continuo o SBS, tem SBS temático, que eu estou fazendo semanal, sei lá, de criação de conteúdo, você quer começar a ter o canal, quer tirar dúvidas, estou fazendo os conteúdos, bem legais lá, e se quiser falar comigo, pelo Instagram, é o caminho mais simples, mas se você tiver teorias, me manda um e-mail, beleza? galera, valeu por assistir, tá bom? Até a próxima, fui! e aí,